Pequenos produtores rurais das áreas de irrigação da Codevasf tem até o final de dezembro para liquidar dívidas ou parcelar débitos com o governo federal. A renegociação vai permitir a regularização dos lotes e o direito ao crédito agrícola. Os descontos chegam a 95% e o parcelamento pode ser em até 59 vezes. Felipe Santos, produtor de bananas em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, é um dos beneficiados. Essa renegociação junto com a Codevasf nos permitiu ficar adimplente com a Codevasf e com isso ter acesso a crédito rural e conseguir de fato essa regularização fundiária. Também nos contemplou com os rebates que deixaram as dívidas mais próximas da realidade do produtor rural hoje. A quitação do débito rural está disponível para pessoas físicas com contratos originais negociados até 31 de dezembro de 2011. Já o parcelamento da dívida também pode ser feito por pessoas jurídicas. O contrato pode ser mensal ou anual. Quem atrasar três parcelas mensais ou a cota anual pode ter o acordo reincidido. Ao aderir à nova lei, o produtor volta a ter direitos aos créditos rurais e entra na fila de regularização de terra. Edivaldo comemora o bom negócio. Vale muito a pena porque você consegue um desconto até acima de 90%. Eu falo isso porque eu consegui. A Codevasf coordena, além do Nordeste, uma parte da zona rural dos estados do Amapá, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e do Distrito Federal. Os titulares de lotes inadimplentes na área da Codevasf que não fizeram adesão ao programa de renegociação ficam sujeitos a sanções previstas na Lei Nacional de Irrigação, como corte no fornecimento de água, nome incluído no cadastro de devedores rurais do setor público e podem ser processados judicialmente e até ter o lote retomado. 30 dias após a emissão do boleto, o proprietário ainda pode pagar esse boleto. Ou seja, se aderirem até 31 de dezembro, terão até 30 de janeiro de 2023 para efetuar esse pagamento.